Olá amigo, olá amiga, olá cidadão, olá cidadã. Bom, recentemente houve o lançamento do Android O Developer Preview 2. E com isso, algumas novidades foram impostas no novo sistema. Eu trouxe para vocês os novos emojis ontem, e hoje eu estou trazendo a nova Pixel Launcher. Sim, a Pixel Launcher do Android O, com as novidades da Developer Preview 2. Uma das únicas novidades, além de estabilidade e correções de bugs, é o Android Shortcuts. Porém, tem muitas pessoas que têm problemas com Android Shortcuts. O Android Shortcuts só funciona em aparelhos com Android 7.1, certo? Para quem não sabe qual é a função, é a função que imita o 3D Touch, onde você mantém pressionado e abre algumas novidades. E a novidade dessa build é isso, do Pixel Launcher. É uma interface totalmente nova, parecida muito mais do que parecia antigamente com a da Apple, certo? Porém, a da Apple é meio translúcida, meio transparente, e essa não. Essa é em branco. Porém, dá para perceber a novidade de como era antigamente e tudo mais. Isso funciona na maioria dos aplicativos, como Twitter, XDA Developers, YouTube, Telegram, Substratum, Root Essentials. Eu fiz um vídeo falando a respeito disso, creio eu. Indo aqui em configurações, sobre, a gente vê que é a versão do Android O. E a instalação desse aplicativo é bem simples. Você vai aqui em configurar, certo? Vai abrir o configurar. Vai aqui em segurança. E vai ativar essa opção. As fontes desconhecidas. Após isso, com qualquer gerenciador de arquivos, você vai atrás da sua Pixel Launcher baixada. A minha está logo aqui na minha memória. Pixel Launcher. Clique em instalar. E aguarda a instalação. E é isso. Vídeo mega simples a respeito da nova Pixel Launcher do Android O Developer Preview 2. Mais novidades eu vou trazendo ao decorrer da semana. Acompanhem e tchau.